A CIDADE NO BRASIL Quando se precisa de certeza absoluta, quando as probabilidades parecem impossíveis, a missão recai sobre ele, caso ele aceite. Para cada vida que você tentou salvar, você arriscou milhões de outras. E agora o destino de todo o ser vivo do planeta é sua responsabilidade. Esse é o padrão, não é? Você se recusa a sacrificar os mais próximos a você. Sempre estivemos do lado certo, irmão. Eu não me arrependo de nada. Você também não deveria. Preciso que você confie em mim. Uma última vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL